O Rafael, que tem 7 anos. O Rafael participou do show do cantor Daniel. O Daniel se apresentou em Urânia, no sábado. E o Rafinha, como é conhecido, é esse menino aqui, de 7 anos. Esse mesmo, que tá aí tocando no palco com o Daniel. Ele foi convidado pela equipe do cantor pra subir ao palco. E aí acabou tocando 4 músicas. Tocou 4 músicas ali no palco, né? Só que ele sabe tocar sozinho. Ele já aprendeu mais de 60 músicas. No final do show, olha só que legal, o Rafinha ganhou aplausos ali de todo mundo. E ainda um agradecimento especial do cantor. O Rafael, que é isso?